Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Amiguxos Crochê. Nesta aula teremos um projeto que é super fofo e divertido. Vamos aprender a fazer um gatinho que foi baseado nos Squishy Mouche, que são aqueles brinquedos adoráveis e super macios que as crianças adoram. E agora vamos criar a nossa versão em amigurumi. Eles são pequenos, rápidos de fazer e o melhor, essa é a primeira peça de uma coleção de mini Mouche em amigurumi, que vou lançar aqui no canal. Prepare-se para prender vários bichinhos fofos e colecionáveis. Este projeto é perfeito para quem quer algo rápido, divertido e fofinho. O gatinho em amigurumi é ótimo para presentear, brincar e até mesmo para usar como um chaveiro ou enfeite. Então vamos começar? Para que o amigurumi tenha um aspecto mais fofinho, é importante utilizar um fio que contenha acrílico em sua composição, como este aqui que é o Balloon Amigo. Também pode ser utilizado o amigurumi soft. Vamos iniciar então o anel com um anel mágico e dentro desse anel seis pontos baixos. Já prendi aqui o meu fio com um pontinho, então agora vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Vamos fechar o anel e aqui eu já vou colocar o meu fio marcador para marcar o início das carreiras e seguimos então para a segunda carreira que será somente de aumentos. Serão dois pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. Então para cada pontinho vamos fazer dois pontos baixos juntos e já vamos prendendo aquele fio que ficou de sobra do anel ali atrás juntamente com os pontos. Então é só seguir fazendo dois pontos baixos para cada ponto até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Já podemos soltar o fio lá atrás e é só seguir então fazendo dois pontos baixos para cada ponto. A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo repetindo seis vezes. Um aumento e no ponto seguinte um ponto baixo. E é só seguir repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A carreira de número quatro será de um aumento e dois pontos baixos. Um aumento, um e dois pontos baixos e segue repetindo um aumento e dois pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Um aumento e três pontos baixos e três pontos baixos e segue repetindo um aumento e três pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. E já temos então aqui a base da cabecinha do nosso gatinho. E agora as carreiras de número seis até a número nove serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 30 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas quatro carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei a carreira de número nove e a cabeça do nosso gatinho já está ganhando forma. E agora nós vamos começar a fazer as diminuições. Então, a carreira de número dez, nós vamos fazer uma diminuição, pegando as alcinhas da frente dos dois pontos seguintes e arrematando com ponto baixo. Um ponto baixo e agora três pontos baixos. Um, dois e três. E é só seguir repetindo uma diminuição e três pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Serão seis repetições no total. A carreira de número 11 será de uma diminuição e dois pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Uma diminuição. Um. E dois pontos baixos. E segue repetindo. Uma diminuição e dois pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Na carreira de número doze, nós vamos trabalhar toda ela somente com as alcinhas da frente dos pontos. Será uma carreira de um aumento e dois pontos baixos. Repetindo até o final, sempre pegando as alças da frente dos pontos. Então, aqui fiz um aumento e agora sigo com dois pontos baixos, pegando a alcinha da frente de cada um dos pontos. Um ponto baixo. E dois pontos baixos. E é só seguir repetindo. Um aumento e dois pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Lembrando de sempre pegar a alça da frente dos pontos. Finalizei, então, a carreira e ficou assim, ó. Aquelas alcinhas ficam aparecendo na parte interna, mas não tem problema. Ele só vai fazer esse formato aqui mais abertinho pra já ir formando o corpinho. Então, agora, as carreiras de número treze até a número dezesseis serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo pra cada um dos pontos, totalizando 24 pontos pra cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas quatro carreiras e já retorno. Cheguei no final da carreira de número dezesseis e aqui o nosso corpinho já está ganhando forma. E nós já podemos colocar o enchimento na parte da cabecinha. Vamos preencher com o enchimento. Lembrando que essa é uma peça que a gente quer que fique fofinha, né? Então, a gente não vai encher muito. A gente vai colocar o enchimento até fazer o formato certinho. Mas não precisa preencher demais, assim, até que ela fique durinha, firme. Não, né? Neste caso aqui, a gente quer uma peça mais fofinha. Então, vamos colocar o suficiente pra que ela fique no formato certinho, mas que fique uma peça fofa. Vamos dar sequência, então, com a carreira de número dezessete, onde vamos trabalhar também somente as alças da frente dos pontos. Será uma carreira de uma diminuição e dois pontos baixos, repetindo até o final. Porém, sempre pegando as alças da frente de cada um dos pontos. Fiz a minha diminuição e agora vou fazer um e dois pontos baixos, pegando a alça da frente dos pontos. E segue repetindo, uma diminuição e dois pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Lembrando de sempre pegar as alças da frente de cada um dos pontos. Finalizei a carreira e agora vocês podem ver que está ali as alcinhas de trás dos pontos que ficaram, na parte interna. E agora, nós vamos trabalhar juntamente com essas alcinhas lá atrás. Então, a carreira de número dezoito será de uma diminuição e um ponto baixo. Só que nós vamos pegar aqui os pontos pra fazer a diminuição e também vamos pegar o pontinho que ficou na parte interna. Então, vamos inserir a agulha aqui, pegando também o pontinho lá de dentro, laço o fio e arremata com ponto baixo. E aí, nós vamos seguir toda a carreira sempre pegando os pontinhos de trás. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo no ponto seguinte, pegando também a alcinha lá de trás. Arremata agora com ponto baixo, escapou ali o fio, pronto. E aí, nós vamos seguir repetindo por toda a carreira, sempre fazendo uma diminuição e um ponto baixo, mas pegando também a alça de trás do ponto, daquele ponto que a gente está fazendo. Então, aqui fiz uma diminuição, e agora, no ponto seguinte, um ponto baixo, pegando o ponto e a alcinha de trás que ficou da carreira anterior. É um pouquinho mais trabalhoso pra conseguir pegar esse pontinho, mas é só a prática mesmo. Tem que inserir a agulha por trás ali do pontinho até pegar a alcinha. E aí, laço o fio e arremata com ponto baixo. Então, é só seguir fazendo para todos os pontos, sempre pegando a alça de trás junto. Então, vamos fazer uma diminuição e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. E por que que a gente vai fazer assim? Fazendo dessa forma até o final, nós vamos ter uma base reta aqui embaixo. Essa partezinha vai ficar reta. E assim a nossa peça pode ficar até em pézinho. Não vai ficar arredondada como aqui na cabecinha. Se não fizermos assim, de pegar as alcinhas de trás, ele ia ficar arredondado. E eu quero que ela fique retinha aqui embaixo. Então, nós vamos seguir fazendo dessa forma até o final da carreira. E aí Eu vou fazendo aqui e já retorno com essa carreira pronta. Prontinho, finalizei aqui a carreira então. E agora podemos colocar o enchimento nessa parte do corpinho aqui que a gente não colocou ainda. Vamos preencher até dar a forma certinha, cuidando para que ele ainda fique fofinho. Prontinho, ele ainda está macio. E agora vamos seguir então para a carreira de número 19. A base aqui ficou retinha. E vamos para a carreira de número 19 que será somente de diminuições. Serão seis diminuições no total. Então, é só seguir fazendo diminuições por toda a carreira até chegar lá no final. Totalizando apenas seis pontos. E aí E aí E aí cheguei aqui no final da carreira e agora vamos cortar o fio então deixando ele um pouco longo aqui para o arremate final vamos cortar puxa o fio e já podemos tirar aqui o marcador e a peça ficou ainda flexível o suficiente não precisa ser muito mole também né é só para que não fique muito durinha a peça mas deixando ela direitinha bem bonitinho e vamos arrematar agora pegando somente as alcinhas da frente dos pontos com agulha e passando o fio sempre pegando a alça da frente dos pontos serão seis pontos no total e já estou chegando aqui no último pontinho e agora é só puxar esse fio até fechar bem e vamos dar um nó aqui no pontinho ao lado e vamos inserir agulha agora bem no centro desse anel que se formou e passando o fio por dentro da peça e puxa bem e agora vamos dar um nozinho de segurança aqui ao lado e agora sim vamos esconder esse fio e cortar e aí e agora é só ajeitar a peça com a própria agulha e puxando e ajeitando o enchimento por dentro e aqui está então a nossa base do gatinho a cabeça e corpinho a base reta aqui embaixo e agora vamos tecer as orelhas dele e para tecer as orelhas também vamos fazer um anel mágico e dentro desse anel seis pontos baixos eu já aprendi aqui o meu fio então vamos seguir com seis pontos baixos dentro do anel e vamos fechar o anel e seguir para a segunda carreira e a segunda carreira será de um aumento e um ponto baixo repetindo até o final da carreira e já vai prendendo o fio que ficou de sobra do anel ali atrás juntamente com os pontos então aqui um aumento o e no ponto seguinte um ponto baixo e vamos repetir mais duas vezes um aumento o e no ponto seguinte um ponto baixo e mais uma vez um aumento e no ponto seguinte um ponto baixo finalizando então esta carreira com apenas nove pontos e vamos já ajeitar para fazer o formato aqui da ponta da orelhinha e a terceira carreira será de ponto sobre ponto um ponto baixo para cada um dos pontos e serão nove pontos no total bom então é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto até o final da carreira e vamos finalizar com um ponto baixíssimo podemos cortar esse fio que ficou aqui na parte de dentro da orelhinha e pronto e agora vamos fazer então um ponto baixíssimo e vamos deixar aqui um fio longo para costura depois e vamos puxar então esse fio e a primeira orelhinha está pronta e agora é só você voltar aqui o vídeo no início dessa parte da orelha e fazer a outra igual e aqui já estou com as duas orelhinhas prontinhas e vamos então para o bordado do rostinho e para fazer o bordado no rosto nós vamos utilizar aqui um fio Anne da cor preta e vamos bordar o olho primeiramente então nós vamos contar aqui sete carreiras para baixo a partir do anel e entre a sétima carreira e oitava nós vamos inserir a nossa agulha e o tamanho do olho será dois pontinhos aqui para a lateral direita nós vamos fazer o bordado do olhinho passando duas vezes o fio então aqui nós vamos contar dois pontinhos para lateral e inserir a agulha novamente saindo no mesmo local e passa novamente o fio para fazer o formato do olhinho vamos segurar ali com o dedo atrás o fio para não se soltar aqui quando a gente for bordar o olho então ajeita bem aí o fio para que ele fique no formato mais bonitinho possível e agora insere a agulha saindo três pontos para lateral esquerda para poder bordar o outro olho ajeita o fio a ponta da agulha e agora vamos fazer o mesmo para o outro lado vamos contar dois pontinhos para lateral esquerda e vamos inserir a agulha saindo no mesmo local e vamos passar novamente o fio ajeitando bem para que ele fique igual ao outro lado e quando estiver bem bonitinho a gente vai inserir a agulha aqui no olho saindo lá atrás onde a gente iniciou com o fio e aí é só ajeitar aqui para ficar certinho bom então nós vamos dar um nozinho lá atrás deu um nozinho já pode cortar então esse fio e agora com a ponta da agulha a gente puxa esse nozinho lá para dentro da peça para esconder os fios e prontinho então aqui os olhinhos já estão prontos bem fácil de fazer não é mesmo e agora vamos bordar então o focinho do nosso gatinho e o narizinho dele vamos fazer aqui no formato de triângulo e nesta carreira mais abaixo dos olhos ó e vem nessa carreira aqui abaixo do olho e cuidar para que fique a mesma quantidade de pontos para cada lado para fazer ele bem no centro bom então vamos inserir a agulha também lá por trás e eu vou sair ali bem no meio do ponto e aí a gente insere uma carreira para baixo e nós está bem no meio do ponto e vou inserir aqui embaixo saindo lá em cima fazendo um formato de V e assim a gente já tem a área marcada né então é só bordar dentro desse vezinho e aí vamos ter que passar o fio quantas vezes forem necessárias até preencher aqui o narizinho o focinho né no caso e vamos passando o fio fazendo bordado e cuidando para que ele fique pequeno não fique muito grande né e para não ficar desproporcional para peça então a gente vai ajustando aqui ajeitando o fio conforme a gente vai puxando já vai segurando certinho ali no local e quando estiver bem preenchido a gente vai passar esse fio por cima bem na parte de cima para completar ali fechando bem o formato do focinho agora vamos só ajeitar ali os fios e aí a gente insere a agulha aqui passando na parte de cima do focinho e saindo lá onde a gente iniciou com o fio e ajeita bem e está pronto aqui então o focinho prontinho agora é só dar um nozinho também ali atrás e cortar esse fio e para o bordado da boquinha eu peguei aqui um fio mais fino ainda peguei aqui um fio Cléa 1000 ele é bem fininho para ficar bem delicadinho aqui a boquinha do nosso gatinho então nós vamos inserir também a agulha saindo na posição que a gente quer que fique o cantinho da boca e agora a gente faz o formato dela com o fio ficou alinhado mais ou menos bem na pontinha ali do olhinho no cantinho do olho e agora bem aqui abaixo do focinho a gente vai fazer essa voltinha aqui então vamos inserir a agulha aqui no mesmo local do outro lado para que ele fique no tamanho bem bonitinho né bem certinho e aqui no centro a gente passa o fio por cima da agulha e aí ajeita aqui com os dedos para fazer o formato da boquinha já vai ajeitando e segurando com o dedo mesmo e aí insere a agulha agora bem na pontinha do nariz no mesmo local que tinha inserido antes saindo ali abaixo onde a gente quer fazer a voltinha da boca e aí passa a agulha por baixo ali da boquinha puxando ela para fazer o formato certinho e já vai ajustando aí com a ponta da agulha e agora vamos inserir a agulha aqui no mesmo pontinho e saindo do outro lado para fazer a mesma coisa passa agora agulha por baixo ali do fio da boquinha e aí agora é só ir ajeitando até fazer o formato bem certinho e quando estiver bem bonitinho nós vamos inserir agora agulha no mesmo local e saindo lá atrás onde a gente iniciou para dar um nó no fio e agora é só dar um nozinho lá atrás e cortar o fio esconder lá o nozinho e está prontinho aqui a boquinha então do nosso gatinho e vamos aproveitar e já vamos fazer a costura das orelhas do nosso gato e posiciona aí de forma que fique bonitinho e já pode colocar as duas para ver como vai ficar depois se quiser utilizar alfinetes pode utilizar eu não costumo usar e aí a gente tem que costurar neste formato assim ó nesta posição então cuidar para que aqui o rostinho tá aqui para o lado então vamos cuidar aqui bem no centro do anel para o lado da cabeça a gente vai iniciar a costura e passando o fio por entre os pontos da cabecinha e agora pegando aqui os pontos da frente e os de trás juntos da orelha e para já ir fechando a orelha e agora insere novamente agulha na cabecinha subindo uma carreira e agora é só ir costurando até chegar no último pontinho da orelha é uma costura bem simples e aqui nós vamos deixar três carreiras a partir do anel será o nosso limite para chegar aqui com a costura uma, duas, três, então até aqui eu posso costurar ainda a orelhinha que ela vai ficar na posição certinha e aí e aí e aí e aí quando chegou aqui no último ponto vamos dar um nozinho ó ficou bem bonitinho se está certinho se está certinho então nós vamos finalizar agora passando o fio aqui por dentro da cabecinha eu vou dar mais um nozinho aqui atrás de segurança e aí é só esconder esse fio e cortar e aí e aí e prontinho agora é só fazer o mesmo com a outra orelhinha do outro lado posicionando da mesma forma e fazendo a costura certinha e já estou aqui com as duas orelhinhas prontinhas e vamos tecer os bracinhos então do nosso gatinho e os braços são bem simples e rápidos de fazer vamos usar o mesmo fio do corpinho iniciando com o anel mágico e dentro desse anel seis pontos baixos e aí e vamos fechar o nosso anel e aí e teremos apenas mais duas carreiras para fazer então as carreiras de número 2 e 3 serão de ponto sobre ponto um ponto baixo para cada ponto totalizando seis pontos para cada uma das duas carreiras pontos sobre ponto e como eu disse é bem rapidinho de fazer já fiz aqui as duas carreiras e ficou assim e agora vamos finalizar com um ponto baixíssimo e vamos deixar aqui um fio longo para a costura depois e vamos puxar o fio já podemos tirar aqui também o marcador e este fio que ficou aqui de sobra do anel você pode cortar ou colocar aqui para dentro e já serve também de enchimento e está pronto o primeiro bracinho agora é só voltar o vídeo e fazer o outro braço igual e já estou aqui com os dois bracinhos prontinhos e são bem pequenos não é mesmo e agora vamos tecer então as perninhas que é mais fácil ainda para as pernas vamos fazer apenas duas carreiras iniciando a primeira carreira com o anel mágico e dentro desse anel seis pontos baixos fecha o anel e agora a segunda carreira será apenas de ponto sobre ponto um ponto baixo para cada um dos pontos totalizando seis pontos prendendo já o fio que ficou de sobra no anel ali atrás já pode soltar lá o fio e vai ajeitando a peça para ela já fazer o formato vou fazer aqui meu último pontinho ajeita para ficar nesse formato assim redondinho ó e agora vamos finalizar com um ponto baixíssimo eu vou tirar aqui meu fio marcador é tão pequeno que até fica difícil mas é só inserir aqui no próximo pontinho e fazer um ponto baixíssimo e agora vamos deixar aqui um fio longo para costura também puxa o fio e este fio que ficou de sobra do anel também podemos inserir ali dentro da peça para já servir como enchimento dela já que a peça é muito pequena e está prontinho então aqui a perninha e é só voltar o vídeo então no início desta parte da perna e fazer a outra igual aqui já estou com as duas perninhas prontinhas aqui já estou com as duas perninhas prontinhas vamos fazer a linha ó vamos alinhar com a orelhinha duas carreiras ali abaixo no corpinho nós vamos inserir agulha e já vou passar ali entre os dois pontos os da frente e os de trás juntos para fechar já o bracinho e já ir prendendo na peça aperta bem e aí é só costurar ali os últimos pontinhos que estão faltando e também é uma costura bem simples ó a costura está na diagonal o bracinho fica voltado para frente do corpinho e depois de costurar o último ponto a gente vai dar um nozinho agora vou passar aqui agulha por dentro e dar um nozinho de segurança aqui atrás e vamos então esconder esse fio passando por dentro do corpinho e agora é só cortar fazer o mesmo do outro lado cuidando a posição né para que fique igual ao primeiro que a gente já costurou posicionando da mesma forma e aqui está os dois bracinhos prontinhos vamos então para a costura das perninhas vamos posicionar aqui dessa forma ó que fique para frente pegando a primeira carreira aqui debaixo insere aqui entre os pontos a agulha e vai costurando bem rente essa primeira carreira aqui na base embaixo e aí é só seguir contornando a perninha aqui pegando os pontos da perninha e costurando no corpinho também é bem simples fácil de fazer não é mesmo são poucos pontos e quando chegarmos no último pontinho também vamos dar o nó vou passar o fio aqui por cima para dar o nozinho e agora é só inserir a agulha atravessando por dentro do corpinho puxa bem e aí é só cortar o fio se quiser pode fazer também aqui um nozinho de segurança e está prontinha aqui a primeira perninha e agora é só fazer também o mesmo com a outra perna na mesma posição braços e pernas costuradas e está faltando uma parte ainda no nosso gatinho não é mesmo está faltando o rabinho agora nós vamos fazer o rabinho aqui atrás com o mesmo fio e nós vamos deixar uma ponta maior aqui uma sobrinha de fio no início vamos visualizar aqui a parte de trás do gatinho e posicionar bem no centro do gatinho bem aqui abaixo entre a segunda carreira ali após a base bom, conta uma carreira e entre a segunda carreira e a terceira a gente vai inserir a agulha e laçar o fio e deixando ali uma sobrinha para o final e agora vamos subir oito correntinhas uma puxa bem ali o fio e segura dois três quatro cinco seis sete e oito correntinhas vamos pular a primeira alça da corrente e a partir da segunda vamos fazer três pontos baixíssimos um no ponto seguinte o segundo ponto baixíssimo e no ponto seguinte o terceiro ponto baixíssimo agora no próximo ponto vamos fazer dois pontos baixíssimos juntos no mesmo ponto aqui fiz um ponto baixíssimo e junto com ele no mesmo pontinho vou fazer o meu segundo ponto baixíssimo pronto e segue agora com mais pontos baixíssimos até o final dois e mais um e agora tem que puxar bem ali o fio e vamos fazer o terceiro ponto baixíssimo e pronto puxa bem o fio atrás e puxa aqui o fio e vamos cortar agora esse fio deixando uma sobrinha uma sobra pequeno só para dar um nozinho vou puxar aqui meu fio e agora nós vamos pegar as duas pontas e vamos pegar as duas pontas do fio e vamos dar um nó ali na parte de baixo vou dar três nozinhos prontinho vou cortar aqui só para igualar as pontas para poder inserir na agulha e agora eu insiro a agulha bem ali no pontinho onde está o nó e vamos puxar esse fio e aqui então está pronto o rabinho do nosso gatinho vamos cortar o fio e ficou assim o rabinho ó bem bonitinho ele já vai fazendo o formato certinho com a voltinha voltada para cima bem bonitinho não é mesmo e temos como deixar o nosso gatinho ainda mais fofo vamos fazer aqui uma maquiagem nele utilizando aqui um pincel bem pequeno com as pontinhas bem pequenas as cerdas vou usar também uma tinta de tecido este aqui é numa cor rosa bebê um tom de rosa bem clarinho ó rosa bebê e eu vou pegar aqui um baninho também só para tirar o excesso então vamos dar umas batidinhas aqui na tinta com o pincel passa no pano até tirar todo o excesso e agora vamos fazer aqui uma manchinha no rostinho dele de forma circular vamos passando o pincel até formar aqui um pequeno círculo com a tinta como se fossem as bochechas rosadas do gatinho vai dando leve batidinhas até formar uma manchinha bem bonitinha aqui ó ficou bem delicadinho e vamos fazer o mesmo para o outro lado da mesma forma outro detalhe que vai ficar bem bonitinho é pintar as orelhas dele aqui por dentro da mesma forma vamos só bater o pincel aqui até espalhar essa tinta que é bem pouca no pincel só para fazer esse efeito aqui rosado na orelha e fazer o mesmo na outra e o nosso gatinho Moutinho Amigurumi está prontinho ficou super fofo e macio não é mesmo? eu amei o resultado e aposto que vai fazer sucesso entre as crianças foi incrível transformar esses pontos simples e um gatinho tão charmoso e divertido e o melhor é que como esse projeto é rápido e fácil dá para fazer vários gatinhos em cores diferentes e começar sua própria coleção de mini Moutis em Amigurumi lembrando que esse é apenas o primeiro da nossa coleção de mini Moutis nos próximos vídeos vou ensinar outros bichinhos fofos para você continuar aumentando sua coleção então fique de olho porque muita coisa fofa ainda está por vir e se você gostou dessa aula não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com as amigas muito obrigada por assistir e até a próxima aula